Porque agora, agora sim, agora está chegando a nossa nutricionista, a nossa amiga parceira da Sambeta FM, a doutora Uirla Cavalcante. E a gente vai dar um bom dia super especial a ela, recomeçando com saúde. Essa segunda-feira, doutora, primeira, primeira segunda-feira, última segunda-feira do ano de 2022. E eu quero dizer a você que é uma alegria ter você aqui com a gente. Bom dia, doutora. Bom dia, minha querida. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É um prazer imenso ter estado com vocês durante o ano de 2022. E estar aqui para finalizar na última segunda-feira do ano de 2022. Ajudando que a gente possa sempre recomeçar com saúde. É verdade. Doutora, resoluções de final de ano, como você bem disse, última semana, última consulta aqui com você. E todo ano é sempre a mesma coisa, doutora. Vai finalizando dezembro e o clima de nostalgia vem chegando. Se inicia aquele clima, melancolia. A gente volta-se para nossas ações durante o ano. Nossas promessas que cumprimos ou não. A gente volta a esse clima. E a gente queria saber, doutora, para finalizar o novo ciclo e começar outro. Eu queria saber com você, como é que a gente poderia... Hoje a gente vai falar sobre resoluções de final de ano. E como eu falei, para a gente ter esse final de ciclo e começar outro. Qual as análises que a gente deve fazer, principalmente na área da nutrição. Na área de quem quer emagrecer, quem quer buscar saúde. Quem quer ter um 2023 diferente. A gente precisa fazer algumas análises. Preciso ver quem teve culpa. Se tive culpa com medo demais. Se tive preguiça de fazer, praticar exercícios. Praticar atividades físicas. Que planejei ou não, doutora? O que eu devo fazer nesta reta final de 2022? É bem interessante, né? Que muitas vezes você, quando está na hora, você diz assim. Eu não cumpri nada. Eu sou... Eu não tenho vergonha na cara. E aí as pessoas ficam... Acabam ficando frustradas por não ter conseguido seguir o que prometeu. Lá no dia 31 do ano de 2021. Que prometeu que ia ter mais saúde. Que ia ter... Ia cuidar mais de si. Cuidar mais do corpo. E durante o ano acabou não cumprindo tudo isso. Então, você que passou por isso. Pode ser que esteja um pouquinho nostálgico. Triste. Meio... Sem ânimo de criar novas metas. Então, o intuito nosso hoje. É te dizer que... Não importa o que você não fez. Não importa o que você ainda vai fazer. Importa o que você vai definir a partir de agora que vai seguir. Então, é bom sim a gente avaliar o que foi que fizemos. Porque com certeza você fez alguma coisa. As pessoas chegam, né? Pacientes, amigos, alunas. Chegam pra mim e dizem assim. Ah, eu não fiz nada. Todo mundo fez alguma coisa. Talvez você não tenha feito nada pra ter mais saúde. Mas você fez outra coisa que talvez não tenha sido pra ter mais saúde, mas fez algo. Então, ter clareza. Tentar voltar a esse ano, né? Desde janeiro, fevereiro, perpassando todos os meses e ver o que você fez. Será que você dormiu mais? Você trabalhou mais? Você cuidou mais das outras pessoas? Você utilizou o termo que não tinha tempo, mas porque você estava focando em outras atividades? Então, ter clareza e voltar pra ver o que você fez. Porque foi feito alguma coisa. Então, pra gente determinar novas, algo novo pra saúde, pra qualidade de vida, pra o autocuidado. Nós precisamos ter clareza, abrir os olhos pra o que a gente fez. Pra poder a gente dizer assim, ah, vou fazer diferente. Então, eu já passo a pergunta pra Rizan. O que você fez, que você diz assim, isso aqui eu vou querer mudar. E aí? Eita, doutora. Pergunta, viu? Já estava pensando no Natal mesmo, na véspera de Natal. Estava com esses pensamentos mesmo. Nesta dia, lembrando o que eu prometi no Natal passado. E muitas coisas, doutora, eu não fiz. Tanto é que pela imagem dá pra ver. Não consegui emagrecer, que era uma das minhas metas pra 2022. Continuo com o mesmo peso, doutora. Nem mais, nem menos. Isso é uma grande frustração, diga-se de passagem. Mas, como você falou, a gente não fez por merecer. Não fez por chegar a este resultado, que foi o que eu planejei, né? De estar mais magra em 2022. Esse foi um das minhas frustrações, doutora. Neste véspera de Natal, que eu estava fazendo essa análise na véspera de Natal. Mas, hoje, aqui com a senhora, a senhora falando e eu pensando. Verdade, doutora. Então, a gente tem que saber o que foi que a gente fez. Será que a gente comeu mais comida, né? Mais alimentos de uma só vez? Será que a gente comeu, mastigou muito rápido? O cérebro não teve tempo de enviar a informação que a gente já estava saciada. Então, a gente continuou tendo fome. Será que a gente beliscou mais vezes durante o dia, enquanto estava fazendo as preparações das refeições? Então, estava experimentando, acabou tendo esse ganho de peso ou não conseguiu manter a meta de emagrecer. Será que a gente não preparou as refeições da semana toda? E, quando chegava do trabalho, já estava com fome e comia o que estava fácil. Será que, antes de ir para o trabalho, como não tinha nada pronto, passava na padaria e comprava um saquinho de pão, passava uma manteiguinha e era a sua refeição? Nada disso que você fez é errado. Foi feito porque foi necessário ser feito. Então, a partir de hoje, o que precisa ser feito é algo diferente. Não precisa a gente ficar nostálgico, triste, pelo que não conseguiu. Porque nós temos o presente precioso, que é o hoje, para podermos ver o que foi feito. Foi feito muita coisa, sim. E você teve a liberdade de fazer. Você... Nós temos a liberdade de escolhermos e está tudo certo. Mas, agora, hoje, dia 26 de dezembro de 2022, você tem a liberdade de pensar diferente e de fazer diferente. Olha só, doutora. Realmente, quando a gente analisa as escolhas, o corre-corre do dia, as frustrações, a ansiedade, tudo isso tem nos tirado esse foco que a gente planeja no começo do ano, no finalzinho, para o começo do ano. E eu queria saber com a senhora, doutora, está chegando já o Réveillon, a virada do ano, como a gente fala. O que a gente deve fazer para não fazer expectativas muito altas? Para ter um planejamento realista, com o pé no chão? Porque, às vezes, a gente imagina, ilustra muitas coisas no nosso cérebro. E, quando vai chegando, a gente vai deixando de lado. Queria saber com você, no ponto de vista da nutrição, o ser humano, o que ele deveria fazer, de fato, para planejar o ano mais saudável, doutora? Muitas vezes, Risângela, a gente diz assim, é dia 31 de dezembro. Aí você diz assim, eu quero emagrecer, eu quero ter qualidade de vida, eu quero ser mais saudável. Só que, por exemplo, essas três metas, elas são metas grandes e que, para eu poder conseguir, o cérebro precisa ter clareza. Então, para que você alcance, você precisa quebrar essa meta grande de emagrecer e transformar ela em meta pequena, em objetivos pequenos. Então, quantos quilos você deseja emagrecer ou quantos quilos você deseja engordar? Porque a nutrição não é só para perder peso. Então, quantos quilos você deseja emagrecer? Quantos quilos você deseja engordar? Se é 20 quilos, vamos supor que você está aqui dizendo, eu queria perder, eu quero perder 20 quilos no ano de 2023. Então, você precisa saber quais as atitudes pequenas que você começa a pôr em prática, anota tudo no caderno e vai colocando um ok do lado, vai riscando, vai mostrando ao seu cérebro que você está conseguindo. Então, quebrar a meta grande de emagrecer 20 quilos em metas pequenas, meio quilo por semana. Ou, se você é daquelas pessoas que não gostam de ir para a balança, pegue um cinto, daquele que só colocava o cinto no último buraquinho. Não, no primeiro, né, estava bem, uma circunferência abdominal enorme, estava maior que 90 para homens, estava maior que 80 centímetros para mulheres. Então, coloca uma meta de a cada mês você reduzir um botãozinho, um buraquinho do cinto. Coloca uma meta, escolhe um tamanho de calça. Vamos supor que você esteja usando 46. Coloca uma calça, separa, arruma, pede emprestada uma calça tamanho 44 e deixa lá. E em um mês ou em três meses você vai entrar dentro daquela meta. E o que você precisa fazer? Você precisa, por exemplo, consumir folhosos duas vezes ao dia. Como? No almoço e um suco verde antes de dormir ou ao amanhecer. Você precisa mastigar com mais calma. Você precisa, por exemplo, se você diz que comia porque não tinha nada pronto, então você escolhia o que era mais fácil. Então, por exemplo, que a sua meta seja todos os sábados fazer as compras de mercado, higienizar frutas, legumes, folhosos e fazer o pré-preparo. Deixar pronto feijão, arroz, carnes, deixar as saladas higienizadas. Isso no sábado. Porque domingo à sexta você vai ter tudo pronto. Então, esse primeiro passo é você determinar o que você vai fazer. Muitas pessoas pensam no que não querem. Começa com medo. Ah, porque eu não emagreci durante o ano de 2022. Eu começo dizendo assim, o que é que eu quero para 2023? Não engordar. O que é que eu quero? É não adoecer. O que é que eu quero? É não perder meu emprego. O que é que eu quero? É não perder meu relacionamento. A gente foca muito no que a gente não quer. Ah, eu não quero adoecer. Então, hoje, esquece o que você não quer. Foca no que de fato você quer. Você quer emagrecer quantos quilos? Então, comece a dividir essas metas em metinhas menores. Ah, eu vou tomar mais água. De meia e meia hora eu vou tomar um copinho de 100 ml. Ou assim que eu acordar eu vou tomar 500 ml de água. Então, metas pequenas ficam mais fáceis de serem realizadas. E todas as metas pequenas, ela vai construir aquela meta grande, que é aquela que você realmente quer e que você vai alcançar ela no finalzinho de 2023. Ótima dica, doutora. Olha, eu não tinha pensado desta maneira, viu? Como você está falando aí de quebrar essas metas grandes. Realmente, a gente pensar, vou emagrecer. Mas aí, no dia a dia, a gente vai deixando de lado. E, como você falou, então, para a gente ter essa consistência, precisamos ter essa noção de que dá o primeiro passo, um passo de cada vez, doutora? Um passo, sim, de cada vez. Ter constância. Por que as pessoas fazem atividade física todos os dias, elas vão acabar tendo resultado. Todos os dias, comendo mais saudável, um pouquinho mais saudável, vai ter mais resultados. E naquele dia que não tiver vontade de comer saudável, naquele dia que não tiver vontade de fazer atividade física, é justamente naquele dia que você vai ter que fazer. Então, eu já convido todos vocês, nesse finalzinho, né, de 2022, para colocar uma meta. Que todos vocês coloquem essa meta, me marquem nas redes sociais, que é fazer uma atividade física todos os dias que estiver sem coragem. Todos os dias que estiver chovendo, todos os dias que estiver cansada ou cansado, todos os dias que estiver assim, não, eu não quero, eu vou de jeito nenhum. Nesses dias, isso aí é meta, meta para a sua vida, e você vai. Porque nos dias que você estiver com coragem, aí você já vai tranquilo. Então, é isso, a gente precisa ter disciplina. Porque todas as pessoas que treinam, eu treino praticamente sete dias da semana, faço atividade física, não é porque eu quero ir todos os dias, porque eu como saudável, não quer dizer que eu tenho vontade de comer saudável todos os dias. Vai ter aqueles dias que a gente vai querer comer algo que não seja saudável, vai querer ir para um rodízio, vai querer ir para um self-service. E o que é que acontece? A gente precisa ter disciplina e se lembrar das nossas metas. Anota as metas, pega um papelzinho, pega uma caneta, anota em post-its, ou manda digitar, imprime, coloca em um lugar que seja visível. Porque a maioria das pessoas não tem resultados, inclusive eu já deixei de ter muitos resultados, porque eu esquecia o que eu tinha desejado, o que eu tinha dito, que eu ia me comprometer comigo mesma, e a gente acaba esquecendo durante a correria da vida. Então, deixa as suas metas claras, que sejam as metas alcançáveis, que sejam metas pequenas, para que você vai dizer, Neite, eu fiz isso. Imagina, você escreve todas as metas e você coloca um ok, ou então feito, para algumas pessoas pago. Então, isso dá aquela sensação de gratidão, de dever cumprido, de fortaleza. Então, é sobre isso, é sobre sempre estar fazendo algo de melhor por você. Olha só, doutora, é ter sempre essa constância, ser consistente, como você está falando, ter essa meta realista. Mas, quando a gente precisa ter um acompanhamento profissional, de um profissional, inclusive comentava ontem com o Motinha, meu esposo, ele dizendo, Olha, dá para a gente pagar um nutricionista, dá para pagar um consulta, porque é a consulta, é a volta, é aquele acompanhamento, aquela orientação mais fácil. Ele estava comentando comigo ontem. É só querer, doutora, ou é necessário o acompanhamento de um profissional, de um nutricionista, para que a gente possa realmente chegar em 2023, daqui a um ano, se Deus permitir, com um resultado diferente desse ano, no meu caso. No caso dos nossos ouvintes que estão em casa, que também não conseguiram bater as metas que traçaram, no início de 2022. Eu queria saber com você, é necessário ter esse acompanhamento com o profissional, ou dá para a gente se virar? 2022 não deu certo. Liga aí para a gente. Dá para ter resultado com o profissional, ou sem o profissional. A diferença é que sozinho, imagina você que está numa cidade nova, que você não conhece as ruas, não conhece as rotas, e você precisa ir na casa de um amigo ou de uma amiga, e não sabe, nunca foi aquele local. Se você colocar um GPS, o GPS vai te dizer a rota mais rápida, a rota que não tem trânsito, a rota que não tem acidente, a rota que você vai chegar mais rápido, sem gastar com tanto combustível, sem precisar estar perguntando, porque muitas pessoas dão a informação errada. E você vai chegar lá de forma mais assertiva, mais rápida, com mais segurança, porque imagina você estar dirigindo, entrar numa favela, entrar num canto que você não conhece, correr o risco de sofrer um acidente, um assalto, e é justamente assim a nossa vida. Sozinho, a gente pode até pedir informações a algumas pessoas, seguir a dieta da amiga, do parente, da vizinha, a dieta da internet, aquela dieta que diz assim, como, faça a dieta do ar, água, alface e alho. E na realidade, quando você tem um profissional, ele mostra a rota mais rápida, a rota mais acessível e a rota que você vai gastar um valor de acordo com a sua disponibilidade financeira momentânea, no momento, ou seja, você vai gastar menos, você vai ter a orientação de um plano alimentar, do que pode comer e quais os alimentos mais acessíveis, mais baratos que você quer comprar, ou quais os alimentos mais top de linha, tipo, você chega lá e diz, eu quero comer só caviar, onde é que vai comprar o melhor caviar, como preparar, como vai fazer esse preparo. Então, a diferença é, sozinho dá sim para você começar seus resultados, dá para você ter um resultado sim, mas com profissional, com nutricionista, com equipe multiprofissional, se você precisa de psicólogo, de nutricionista, nutrólogo, que nutrólogo é uma especialidade para passar medicamentos para acelerar o ganho de peso ou a perda de peso. E nutricionista vai te orientar com os alimentos, as combinações, os preparos, algumas suplementações. Então, está vendo como é diferente, é uma forma mais assertiva, eu vou segurar, eu ou qualquer outro profissional da nutrição, nós vamos segurar na sua mão e vai, o seu resultado é o meu resultado. Então, sozinho é mais difícil, mas dá para ir, não dá para desistir. O que não dá é você dizer que não vai. Então, é ir, é começar. Ou com desculpas que não tem dinheiro, porque na realidade são historinhas que nós contamos para nós mesmos. Nutricionista é caro, nutricionista, em uma consulta só eu vou resolver, ah, eu tenho que voltar, são historinhas que contamos para nós mesmos. Por quê? Quantas vezes a gente compra um iPhone, um smartphone, a gente compra um perfume, a gente compra um sapato, a gente compra tanta coisa que simplesmente porque estava na promoção, a gente acabou comprando, a gente compra tantos alimentos que talvez é tão mais caro do que uma consulta com nutricionista. Então, para aquelas pessoas que consomem quatro pizzas ao mês, isso seria praticamente um valor mais alto do que uma consulta com nutricionista. Então, você vai retirar aquela pizza que estava te proporcionando um ganho de peso, vai pagar um acompanhamento onde o profissional vai estar contigo praticamente todos os dias, te dando esse feedback, respondendo, te dando segurança. E é igual aquela história que a gente diz, eita, meu Deus, eu estava sofrendo tanto e o senhor não estava comigo. E aí ele olha e disse, olha quantas pegadas tem na areia. E aí ele, só tinha duas, senhor, eram as minhas pegadas. E aí Deus diz, né, eu estava com você no colo, então as pegadas eram as minhas. Então, nós nutricionistas, né, eu, muitas vezes a gente segura o paciente no colo, ajuda e faz com que ele chegue até lá. Porque vive os mesmos sofrimentos, a gente dá coragem, dá motivação e faz ele chegar lá. Olha só, doutora, a nossa amiga ouvinte, a Josélia, que está lá no Alto Santiago, ela diz assim, ô doutora, meu marido pesa 94 quilos, ele come muito, doutora. E eu gostaria de saber se tem alguma dieta específica que ele pode fazer. A nossa querida Josélia Fernanda do Alto Santiago. Olá, Josélia, tudo bem com você? As dietas, elas são específicas para o tipo de paciente. Então, por exemplo, um paciente diabético, a gente vai montar um plano alimentar com todos os alimentos que ele pode consumir. Para pacientes hipertensos, já é outro plano alimentar. Para pacientes saudáveis, que tipo de dieta essa pessoa quer? Quer só emagrecimento, quer hipertrofia, quer transformar gordura em músculos, que é o que as pessoas dizem muito. Então, assim, cada paciente, a gente vai montar uma estratégia específica, vai olhando ao comer muito. Esses dias eu postei um stories, né, que às vezes a gente come pensando que nós não temos estômagos, que nós temos um saco. E dentro desse saco a gente vai empilhar, vai colocar tudo que tiver ao nosso alcance. Então, a dica para você, se seu esposo come bastante, é começar a sentir sempre sair da mesa sem aquela sensação de estufamento, sem aquela sensação de que está cheio. Sair da mesa sem estar tão saciado. Então, observar sem que a barriga fique muito cheia, muito distendida. Essa dica serve para crianças, adultos, adolescentes, idosos, para todo mundo. Olha só, doutora, a nossa querida Lúcia também, agora ela está lá no loteamento Mário Cordeiro. Ela também está chamando aqui no Zap e ela mandou um áudio. Ela diz assim que essa consulta hoje pegou a gente pela vez. Escuta só, doutora. Eita, bom dia, Risangela, bom dia, minha gata. Essa consulta hoje nos pegou de jeito, não foi, Risangela? Verdade. É, a minha frustração também é essa, mas eu vou seguir os conselhos da doutora. Força de vontade. E você vai conseguir também, nós todos vamos conseguir. Cheiro, Risangela, tudo de bom. Bom dia, doutora. Bom dia, é um prazer imenso, todas vocês participando, né, todos vocês. E mostrar que é possível, sim. Se a gente ficar pensando no que não deu certo, a gente fica deprimido e depressivo. Se a gente pensar apenas no que a gente quer conseguir, ah, eu só vou ser feliz se eu emagrecer, ou eu só vou ser feliz se eu engordar, a gente vai ficar ansioso. Então, viva o presente, faça hoje o que tem de ser feito. Se só pode fazer algo pequenininho, faça. Mas faça isso, vá somando todos os dias e construa a vida. E se quiser mais assertividade, você pode entrar em contato, né, pelo Irla, pelo Instagram, que é o Irla Nutrimentora, pelo WhatsApp, que seu contato vai ser comigo, o primeiro contato, que é 819-9926-0048. Mas se quiser ir sozinho, dá sim. E, Risangela, você não viu resultados em você, mas eu consigo ver. Você tá mais sequinha, você tá pensando melhor, você tá pensando em ter mais metas, em ter mais resultados. E isso é o melhor resultado que nós precisamos ter hoje. Não é no que passou, não é no que ainda vai ter, é no hoje. Olha só, doutora, com certeza é as suas dicas. E, ó, tô tomando mais água, tô diminuindo as massas. É sempre quando eu vou, eu já lhe disse uma vez, eu vou repetir. Às vezes, quando eu tô vendo aquele prato lindão lá, aquele copo de refrigerante, eu lembro da senhora. Eita, mas a doutora disse que não era bom, que é melhor tomar água, melhor tomar um suco natural. Sempre tem a senhora na mente. E é porque eu não tenho, né, você como a minha médica, como a minha doutora, nas consultas presencial. A gente sempre tá se consultando aqui pela São Beto FM, já faz a maior diferença. Eu gosto demais. Inclusive, doutora, olha quem tá aqui também, a nossa querida Josi Soares. Ela diz assim, ó, bom dia, estou escutando aqui, e amo esse quadro. E tô fazendo o almoço, viu, escutando essas dicas preciosas. Quem disse, foi a nossa querida Josi Soares. Tá lá no loteamento Álvaro Braga, aqui em São Beto do Una, doutora. Oi, Josi, então a dica já é, se usa óleo pra fazer o refogado, não precisa não, refoga com água ou com o azeite, tipo único, que é aquele vermelhinho. Então, já coloca essa dica em prática pra deixar as comidas mais saudáveis. E é um prazer imenso, né, tá aqui ajudando. E eu já digo, Rizanja, vamos marcar nossa consulta, né, online. Ou presencial, é aqui no Shopping Aruaru, na unidade da Unimagem, onde você pode marcar sua consulta e vir me conhecer pessoalmente. Mas, nessa modalidade online, eu posso ir até onde você está. Não importa seu estado, não importa sua cidade, basta ter uma conexão de internet e eu vou até você, da mesma forma que você me encontra presencial, a gente vai dessa forma remota, né, e não tem como dar desculpas que não dá, que não é possível. Então, é possível sim, a gente começar o ano, a gente finalizar esse ano com mais assertividade. E já estamos terminando o nosso horário, né, mas eu não quero ser aquele anjinho do mal que você diz assim, eu ia comer, mas lembrei da doutora, fiquei com medo. Não, eu quero que você lembre de mim com carinho sempre, dizendo assim, a doutora disse que eu posso comer o que eu tiver vontade, que eu sou livre, mas eu posso começar a diminuir, eu posso começar trocando, de forma mais carinhosa, e não com medo, não frustrado, não nutricionista, vai retirar tudo. Não, não é isso. Lembra de mim com carinho, lembra de mim com amor, lembra de mim como que eu estivesse realmente ajudando você a viver mais, com mais saúde, com mais qualidade de vida. E sempre me chama, né, manda uma mensagem, cobra meus treinos, se não estiver vendo as postagens, cobra lives, cobra também, porque eu quero que nós somos sempre essa família. Olha só, doutora, falar em família, a Maria de Fátima, ela diz assim, ô doutora, eu tenho pressão alta, eu passo muito tempo sem tomar água, eu tomo muito café, disse a nossa querida Maria de Fátima. E doutora, onze horas em ponto, infelizmente, nosso horário já está passando, está chegando o Manuel Bernardo com almoço em família cristã. E eu queria agradecer, doutora, em nome da Maria de Fátima, da Josélia e de todos os nossos ouvintes por mais essa consulta final de ano aí com essas assistências excelentes que você nos deu. Só tenho a dizer gratidão, doutora, esse 2022 foi uma bênção em minha vida e lhe conhecer, ter sua assistência, como você disse, fez a diferença e faz, viu? Não só na minha vida, mas na vida de todos os nossos ouvintes. É uma bênção, esse momento que você nos permite viver. Muito obrigada. Muito obrigada também. É um prazer. Eu espero que a gente continue juntas, todos nós, essa família, junto com a Rádio São Bento FM, com todas as outras, os outros canais que fazem a gente chegar mais longe, que a gente continue sendo feliz e vivendo, cada vez mais a gente tendo mais saúde. Então, é esse o meu propósito de vida. Enquanto eu puder ajudar uma pessoa, duas, mil, mas junto com vocês, junto com esses outros canais, a gente pode ir mais longe e alcançar 10 mil vidas transformadas. Amém, doutora. Obrigada, Netinho Luiz Borges, pela assistência de sempre. Até segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Fui, fiquem com Deus, gente, que eu vou com Ele. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.